Muito bem-vindos ao seu canal Top Gatas News. Hoje teremos uma verdadeira batalha de gatas de biquíni. Ellen Gansaroli vs Ellen Roche. Você escolhe a campeã nos comentários. Ellen Tiziane Gansaroli é uma apresentadora brasileira, tem 43 anos e nasceu em São Paulo. Ellen é uma das morenas mais lindas do Brasil. A gata de olhos claros deixa os seguidores nas suas redes sociais em Alborosso, quando posta suas fotos de biquíni. Um seguidor comentou. Ellen é morena mais gata do mundo. Outro seguidor comentou. Ellen além de ser super divertida é um mulherão. Gansaroli já fez várias capas de revistas e já foi eleita as uma das mulheres mais lindas do Brasil. De 0 a 10 quantos pontos merece Ellen Gansaroli? Deixe nos comentários. Ellen cuida do seu belo corpão fazendo exercícios regularmente e mantém uma alimentação super saudável. Ellen Roche é uma atriz e modelo brasileira. A musa tem 43 anos e nasceu em São Paulo. Ellen Roche participou do reality show Casa dos Artistas 2 ficando no segundo lugar ganhando 100 mil reais. Em entrevista ela disse que não esperava ficar tanto tempo, esperando sair nas primeiras semanas e que comemorou ter ficado para a final. Em novembro de 2001 posou Nua para a edição brasileira da revista Playboy. Em 2002 foi eleita, em votação promovida pela revista VIP, a mulher mais sexy do mundo. Ellen Roche tem um corpaço que deixa seus admiradores de boca aberta na web. Me conte, quem vence essa batalha? Ellen Gansaroli ou Ellen Roche? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.